E você está com que idade? Eu tenho 66 anos. 66? Como? Há pá aí uma rapaziada que acha que um gajo quando começa a ter assim mais idade está arrumado e tal. É um erro muito grande, até porque nós devemos continuar a mexer sempre. Eu a partir dos 40 anos, até aos 40 anos, e depois da tropa, estive completamente parado, já pesava 80 e tantos quilos, comecei a correr exatamente por necessidade. Ainda há pouco tempo vi um casal aí com volta de 50 anos a caminhar, por exemplo, onde eu treino. Um estava a manco do lado direito e a mulher estava a manco do lado esquerdo. Você com 66 passou por ela? Com avanceios, não é? Não com avanceios porque desperto já de tarde, portanto tem que começar mais cedo. Não é estar em casa, haver televisão, sentar-me no sofá. Não, venham para a rua. Há sempre um espaço lá perto de casa onde devem mexer-se. E nunca mais me esqueço do que o médico me disse. Na altura eu só fazia maratona e admitia fazer uma corrida 100 quilómetros. E ele vira-se para mim e dizia assim, você já não tem 20 anos, mas dê atenção aos sinais do seu corpo. Assim que você tiver uma dor, é um sinal. E é esse o problema do pessoal, é não ouvir o corpo. E é muito importante ouvir o corpo. De qualquer maneira, há muita maneira de se fazer desporto. Se não é correr, é andar, é caminhar e por aí fora. Conheceram-se nestas corridas? Sim, sim, foi nestas corridas já há bastantes anos. Portanto, se ficassem em casa quando se reformaram, não eram amigos? Conhecemos, saíam provas que ele andava a cair, andava a escorregar, eu andava para o outro lado também, agarrado em cordas, agarrado em coisas. É uma desgraça. Mas a gente gosta disto, não há volta a dar. Essa é a outra particularidade da corrida, é fazer-se amigos que a gente não imaginava. Isto depois torna-se, dentro de determinados grupos, torna-se uma família. O que é muito bom e pronto, e a gente nestas alturas, quando a gente se encontra, não é a corrida em si. Portanto, é a amizade que existe entre as pessoas. Às vezes não é bem o atrativo da corrida, é mais a amizade. Quando a gente se encontra, pronto, supera todas as dificuldades. Agora fingindo que isto não está a ser gravado, mas depois das provas ainda vai um copinho, um chorizo assado. Hoje, depois da prova, não sei se sabes, temos aqui umas febras, o Ferrando tem aí umas febrazinhas, e eu tenho ali um doce divinal. Mas ele não disse nada, pá. Temos que ver isso, porque ele... Não, eu é que fiz o doce, eu não tenho o doce. Ele conseguiu encontrar-me para vir dar aqui uma entrevista a este nosso amigo, mas esqueceu-se das febras. Já vai estar... É o melhor disto. Muito obrigado. Muito obrigado também. Estudinho. Obrigado. Olá, Atão. Força! Está tudo bem, o Gui? Bate tudo bem, a força! Olá, Atão. Tudo bem, o Gui? Vamos até. Com muito custo, mas chegamos. Quanto tempo? Quanto tempo é que fizeram? Olha, para mim foi 2 horas e 9 minutos. Para mim foi 2 e 3. Minto. Foi 2 horas e 20. 2 e 20. 2 e 20. Ele está a mentir, não foi nada de 2 e 20. Não, não, foi. Não, foi 2 horas e 20. Um gajo com 60 anos, também 2 e 3 ou 2 e 20. Mas eu tenho uma desculpa. É que eu também, para além de coisas, também tenho um pacemaker. Olha, olha, está aqui assim, ó. Ah, e andam a fazer estas coisas? E a faz aqui também. Então pronto. Tem uma desculpa também. Pô, ano a gente encontra-se outra vez. Tô, santo. Tchau, até pô. Ah, você vai, bom trabalho, né? Obrigado, obrigado. Obrigado.